Fala galera que acompanha a Mobi Alta, a gente vai começar hoje mais um que vem pra pista. Pra quem acompanha o nosso quadro aqui já sabe que a gente fala de novidades do setor automotivo, ou seja, carros que ainda vão chegar no mercado, ou então carros que às vezes são cotados, mas que não vão chegar de fato, afinal a gente também quebra fake news. No episódio de hoje a gente vai falar de Volkswagen Nivus, um novo visual e também a versão GTS. Então não se esqueça aí de ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente faz, afinal esse sininho aí que vai te mandar as notificações dos nossos conteúdos. Deixe seu like, comente e compartilhe com a galera. Se você não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também, porque tudo isso aí gera engajamento, beleza? Bom, pra vocês aí que sabem, já conhecem o SUV, né, o Nivus, vale lembrar que ele chegou no mercado lá no meio de 2020 e desde então não tem nenhuma mudança. Pois bem, ela vai acontecer e vai ser nesse ano. Seu visual vai ficar um pouco mais parecido com o do Virtus, então a gente vai ter aí uma mudança na grade, vai mexer também no para-choque, tanto na dianteira quanto na traseira a gente vai ter algumas modificações. A expectativa, claro, é que na traseira a gente tenha uma lanterna toda iluminada, né, o Nivus chegou com aquela lanterna que cobre todo aquele espaço, na verdade tem uma peça plástica bem no meio ali da lanterna, que liga as duas, só que não tem nenhuma fita de LED. E aí todo mundo pensava, pô meu, mas por que a gente não coloca uma fita de LED aí? Por que a Volkswagen não colocou? Muitos carros colocaram depois, a gente vê os Cowat Cherry, por exemplo, até os Raval que chegaram agora, tem esse tipo de elemento. Então a Volkswagen, né, a expectativa é que a Volkswagen coloque no novo Nivus essa faixa aí pra deixar essa ligação entre as duas lanternas iluminada. Lá na frente, né, como eu falei, a gente vai ter uma nova tomada de ar no para-choque, deve mudar ali o alojamento pros faróis, né, de neblina, e a gente deve ter um novo desenho interno dos faróis. Por isso que ele vai ficar um pouco mais próximo do que o Virtus entrega hoje. O Virtus já tem um desenho ali um pouco mais bonito, né, e mais sofisticado do que a gente vê no Polo. Mas aí tem uma outra coisa muito importante, que é o quê? Ele vai ter também a versão GTS. Sim, muito esperada, né, a gente viu o Abarth Fastback, né, que é o grande rival, afinal a gente tá falando de dois SUVs cupês. O Abarth Fastback chegou no mercado no fim do ano passado com um motor diferente das versões convencionais. Ali um 1.3, né, que chamam de T270, ele entrega até 185 cavalos de potência e mais de 27 kgfm de torque. Então, a Volkswagen, preparando uma resposta, que até demorou um pouco pra sair, né, afinal eles lançaram esse carro primeiro do que a Fiat lançou o Fastback, mas preparou uma resposta pra esse carro, que é justamente o Nivus na versão GTS, uma sigla que já existe na Volkswagen, ó, há muito tempo, desde lá da década de 80. Então, qual a grande novidade que a gente vai ter nesse carro? Tá justamente ali no cofre do motor. É um 250 TSI, aquele 1.4 que o T-Cross usa, o Taos usa, até o Jetta e o Tiguan já usaram. Então, é o mesmo motor que tem no Polvo GTS, a gente vai ter no Nivus GTS, com 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é aquele que a gente já conhece, automático de seis marchas, então é a configuração que a gente já vê em outros carros, vai ser aplicada ali. Claro que não vai ter nenhum outro ajuste pra o carro ficar mais apimentado quando o assunto é ali parte de pedal, volante, a parte de direção, uma direção mais rígida, uma suspensão mais rígida, a gente não vai ter como a gente vê no Polvo GTS, que não tem em relação às outras versões, mas a gente vai ter um motor bem mais potente. A grande novidade, afinal, pra quem acompanha a MobiAuto sabe que já falou bastante de Nivus GTS e o novo Nivus, a grande novidade é que agora ele tem uma data pra chegar aqui no Brasil, e ela é em novembro. De acordo com as fontes próximas, a própria Volkswagen, também em concessionárias, que conversaram aqui com a MobiAuto, então ele vai chegar em novembro às lojas. O lançamento para os jornalistas, ou seja, quando a gente vai ter contato com esse carro, ali pra setembro, entre setembro e outubro, e aí novembro é quando todo mundo vai começar a publicar sobre esse carro, é quando ele também vai estar nas lojas. O preço, aí é que a grande novidade, afinal, a gente deve ter o preço um pouquinho mais alto do que a gente já vê agora, afinal o carro vai ser remodelado. Um carro que já está acima dos 130 mil reais, encostando aí a versão de entrada no 140, então o carro que deve ficar um pouquinho mais caro também. Lembrando que lá no seu lançamento, o Nivus chegou custando menos de 100 mil reais. Saudades, né? Uma outra grande novidade, que pode chegar aqui ao Brasil, é uma versão de entrada, com a configuração 170 TSI. É a mesma que a gente tinha no Up, é a mesma que a gente tem no Polo, no Polo desse ano. E é uma configuração que vai entregar até 116 cv de potência, e quase perto, bem próximo dos 17 kgfm de torque, da 16,8, se não me engano. Essa versão já é vendida no mercado sul-americano, na Argentina a gente já tem. Então, sempre foi cotada que ela chegasse no Brasil, e agora tem uma expectativa maior, porque como eu falei, é um carro que já está partindo dos 140 mil reais, e aí a Vox traria essa versão para ficar ali no degrau de baixo, e aí posicionar melhor o carro, para tornar ele mais vistoso, e quem sabe, aumentar o volume de vendas. Mas aí, eu quero saber de você, o que você achou, o que você espera do Nivus GTS? Acha que ele vai dar trabalho para o Abarth Fastback? Acha que ele vai vender mais? Vai fazer? Na verdade, o Nivus vender ainda mais unidades? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, e claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e ficar por dentro todo o conteúdo que a gente faz. Tá bom? Mas, o que vem para a pista vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e deixe aqui a ideia de vídeo de vocês. Que carro vocês querem que a gente fale? Que carro vocês acham que vai chegar no mercado, ou que carro vocês querem saber? A gente vai contar tudo para vocês em detalhes. Beleza? Um abraço!